Mesmo na noite de Natal, o que eu quero é tacho. Ah, pois, um tacho às vezes um bocadinho melhor acompanhado, mas é tacho. As noites de Natal não têm grande história. O bacalhau, o peru, aquelas coisas. Então a deste dia não tem história nenhuma. Olhem-se para o resto da mesa e está vazia. Mas é assim, esperemos que para o ano seja melhor. De qualquer das formas, a bacalhau usada aqui está. Não tem nada mau aspecto. Está com muito aspecto, embora seja só para três. O que é que se há de fazer à vida é assim. E pronto, olha cá para mim, há uma apostazinha destas. Não tem aspecto de estar nada mau. Com uma couvezinha que trouxe lá debaixo do alcino, com estes rabanetes. Ou rábanos, rábanos, não é? Também cozidos, além da batata, em vez de nabos, foi os rábanos. A coisa está. Bom, podemos dizer que a noite de Natal não foi má. Não foi má. Se a gente for ver aqui pelo Duas Quintas, ele ficou por aqui. Portanto, foi com um Duas Quintas, um Duas Quintazinhos, que a gente pode ler aqui. Sabem que a vinha, ali nesta zona do Douro, já lá está há mais de dois mil anos que há ali vinha. Portanto, isto é um vinho adulto, com muita experiência, e que tem 14,5. Eu gosto assim dos vinhos. E gosto da cor dele. Eu provei-o e gostei. Mas agora estou com um grave problema de memória. Tenho de provar outra vez, para dar a classificação final, que, como sabem, é dada como as agências de rating dão aos países, é em A's. Portanto, vamos lá ver que tal é este Duas Quintas. Com licença, que eu vou classificar. É um três A's, que é o topo. Vamos a uma reprova. Reprova não, que reprova é reprovar. Não, vamos provar novamente uma confirmação. Ah! 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 Já fiz mais que três A's. É pó. Não me digam que o vinho já me está a trovar. Só um bocadinho, que agora é que é sério, porque parece que me enganei. O máximo era três A's, estão ali a dizer que já ia em cinco. Só um bocadinho. Ah! 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 Um, dois, três... É! Três A's! O Duas Quintas é de três A's. E de quatorze e meio. Eita, mas o que é que fica aqui este castinho a fazer? Nada! Ah! Diga-me aqui o... Tchau! Que eu fico aqui a... Uma conversa com o Duas Quintas. Este é o Rui Filipe. O Rui Filipe é um homem com vontade de vencer. Por isso, escreveu um livro. A Minha Vontade de Vencer. Vamos ouvir o Rui Filipe. Olá a todos. Chamo-me Rui Filipe. Venho aqui hoje apresentar-vos o meu livro. A Minha Vontade de Vencer. A edição deste só foi possível graças ao apoio cansado da chegada, do Sr. Guilherme Leite e de todas as pessoas que me incentivam todos os dias a lutar com os meus sonhos. Este livro fala da minha pequena jornada até aqui, com o motor passei todas as delicidades, devido à minha condição, com o motor passei os obstáculos que a vida me impôs e como sou agradecida a todas as pessoas que lhe acreditam na minha vontade de vencer. É também um testemunho para jovens e adultos, para aqueles momentos em que parecem a nova solução para os nossos problemas. Espero que gostem deste livro. Poderam encontrá-lo na FNAC, O livro deste jovem autor pode ser encomendado no site da Chiado Books. Não se esqueçam, há gente com muita vontade de vencer e nós temos que colaborar. E aí They are E aí They are E aí E aí E aí E aí E aí